Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal sobre fundos imobiliários e hoje nós vamos fazer aqui meio que um mesclado entre comentando comentários e também cinco dúvidas a gente pegou aqui cinco questões que nós recebemos e vamos falar com vocês mas antes disso, quero lembrar aqui no link da descrição aqui do vídeo para vocês participarem da Black Friday, que eu vou ter condições aí excelentes para vocês então participe, o link está aqui logo abaixo, vamos pedir para o pessoal colocar todas as informações para vocês Vamos começar aqui então pelo primeiro comentário, eu vou lendo aqui e a gente vai falar sobre ele Olá professor, sou assinante da Suno, gosto de fundos imobiliários e tenho 35 do patrimônio nesse ativo Com a explicação sobre diluição me ocorreu uma dúvida, recentemente eu até falei sobre diluição, leva? Então pode consultar os vídeos anteriores aí, então ele citou esse vídeo Um fundo vem com regularidade distribuindo os proventos, mas com certa frequência faz novas emissões E o valor da nova subscrição fica acima dos valores recebidos como proventos Fiquei sentindo como se devolvesse os proventos recebidos Vejamos então, quando você tem uma nova emissão de cotas, você tem que entender que aquele capital vai vir para o caixa do fundo e esse caixa vai ser alocado em novos ativos Comprando novos imóveis, comprando novas operações de recebíveis, fazendo aquisições de outros fundos imobiliários Enfim, você vai dar um destino para aquele novo recurso que foi integralizado ao patrimônio O que pode acontecer é que o fundo vinha distribuindo um rendimento e com esta nova emissão Até que os recursos sejam alocados, você pode ter uma certa diferença Em alguns momentos pode ser um pouco para mais, um pouco para menos Vai depender de como está sendo remunerado esse caixa e qual vai ser realmente a destinação dos recursos Então, por um curto espaço de tempo, você pode ter uma impressão que o rendimento por cota não está muito bom Está tendo alguma certa defasagem Ou ao contrário, às vezes ele pode até subir um pouquinho, mas depois cair de novo A depender de como as alocações vão ser feitas Então, eu acho que você ter essa impressão de que os troventos estão sendo devolvidos Eu acho que não cabe, justamente porque são conceitos completamente diferentes O fundo imobiliário pode apenas distribuir 95% do seu resultado líquido Então, ele tem que ter um resultado para ser distribuído Então, às vezes, aquele caixa ali vai estar aplicado e na hora do pagamento Você vai ter uma despesa financeira sem corrida Então, eu acho que isso é o mais importante, de você lembrar da essência do fundo imobiliário 95% do resultado caixa Então, você vai receber apenas aquilo que efetivamente for uma receita imobiliária ou financeira Tá bom? O que muda na declaração de imposto de renda quando tem desdobramento das cotas do fundo? Então, não muda muita coisa não Se você tem um fundo lá, você tem uma cota de um fundo a 100 reais e ele desdobra Você vai no seu imposto de renda e vai ajustar que agora você vai ter 10 cotas a 10 reais Lembrando, eu estou considerando que o seu preço médio é 100 reais e, consequentemente, ele vai desdobrar para 10 reais O seu patrimônio não vai mudar A quantidade de cotas realmente vai ser ajustada ali na descrição do imposto de renda Mas o teu volume financeiro não muda, tudo bem? Então, bem tranquila essa questão E importante, muita gente tem essa dúvida Até porque, eu até deixei esse questionamento aqui Porque vale vocês observarem isso Porque muitos fundos estão realmente desdobrando as suas cotas E esse desdobramento gera esse impacto no imposto de renda futuro E no próximo exercício fiscal, tudo bem? Vamos para a próxima Queria saber qual a vantagem de se comprar uma cota na emissão Sendo que essa está muito mais cara do que no mercado secundário De fato, essa também tem sido uma dúvida recorrente das pessoas Por isso que eu falei, gente Está mesclando aqui entre o nosso quadro de 5 dúvidas e o comentando comentários Porque essa a gente tirou realmente dos comentários E não lá das redes sociais que a gente coloca e abre aquele boxzinho de pergunta para vocês Então, veja bem, pessoal Quando você tem um fundo que está negociando abaixo da emissão Ele diminui bastante a atratividade para o investidor pessoa física Há pouco espaço para você ter alguma vantagem financeira Seja numa estratégia de arbitragem Ou até mesmo numa eventual venda de direitos de preferência Ele acaba também perdendo o valor Então, quando você tem um preço de mercado abaixo da oferta De fato, diminui-se a atratividade para o investidor pessoa física Porém, às vezes, esta oferta pode estar com um destino mais voltado Para o investidor institucional, investidor profissional Aquele que realmente quer ter um acesso maior, uma quantidade de cotas E a liquidez do dia a dia do mercado secundário não é compatível Com o tamanho da exposição que ele pensa para aquele fundo Então, às vezes, essa emissão não é muito focada para a pessoa física É mais focada para o investidor institucional Tudo bem? E não se incomode com isso Isso vai acontecer outras vezes Não tem momentos que você vai ter um ágio, um certo deságio Às vezes, em linha Vai ter pouca margem para você ter ali alguma arbitragem Então, isso é dinâmico Isso vai ser muito, muito dinâmico e recorrente na sua vida Vão ter diversas situações aí em determinados fundos Em alguns fundos, às vezes, vai ter o ágio Em outros fundos vão ter o deságio Então, siga dentro da sua estratégia Não se incomode com isso Se aquela emissão não tiver uma vantagem financeira para você Você não é, digamos, obrigado a exercer o seu direito de preferência Tampouco fazer alguma aquisição via oferta mesmo Via lotes adicionais Então, não se preocupe com isso Fundos com menos cotistas pagam mais dividendos por cotas Isso deve ser muito arriscado Olha, veja, não tem relação da quantidade de cotistas E o quanto que se paga de dividendos Então, assim, é muito importante você entender isso Se você tiver um fundo com um patrimônio de um bilhão de reais De um bilhão de reais E ele tiver alguma quantidade de cotas E se esse mesmo fundo tiver um desdobramento Tiver uma maior quantidade de cotas O dividendo por cota realmente diminui Mas isso não impacta o volume financeiro Que tem muita relação com o que eu falei aqui agora acima Na segunda questão aqui Então, o rendimento por cota diminui Porém, quando você olha no acumulado, ele aumenta Então, vamos repetir a mesma história Você tinha uma cota a cem reais E ele distribuía um real por cota Agora você vai ter dez cotas a dez reais E ele vai distribuir dez centavos No final das contas vai entrar o mesmo real por cota Percebe? Então, não é questão de ser melhor ou pior É questão que alguns fundos estão aí Procurando se modernizarem nessa questão aí da base dez Já disse isso e repito A gente veio lá da base mil Depois o normal foi a base cem E a gente está vendo esse movimento aí De alguns fundos para a base dez O fundo na base dez Ele não vai deixar o fundo nem melhor nem pior Talvez um pouco mais alinhado A esse novo momento do mercado de fundos imobiliários Mas você vai ter excelentes portfólios Na base dez, excelentes portfólios na base cem E excelentes portfólios, por que não, na base mil Claro que o mais comum hoje é de fato base cem Porém, base dez ganhando cada vez mais espaço Então, menos cotistas não deixa o dividendo maior ou menor Agora você tocou num outro ponto aqui Esse fundo fica mais arriscado se ele tem menos cotistas Aí você pode questionar a questão da liquidez Muito possivelmente Isso não quer dizer que é líquido exceto Possivelmente Um fundo com menos cotistas Ele pode ter um risco de liquidez maior Então, se esse fundo com menos cotistas Perder um locatário Enfim Tiver uma revisional negativa O rendimento por cota Variar ali negativamente E os investidores se sentirem ali Na vontade de vender Como ele tem menos cotistas Tem possivelmente menos liquidez Então isso sim pode ser um ponto de risco adicional Liquidez alta tende a ter um risco menor de liquidez Você pode ter que analisar outras questões Riscos de mercado, riscos de portfólio e outras coisas Mas isso é importante de considerar sim A liquidez como um ponto de atenção Vamos para a última aqui O maior problema dos fundos imobiliários É que se você precisar do dinheiro e vender as cotas Se você tiver um valor negativo Vai perder capital Perdi dinheiro Perdi muito dinheiro esse ano Pois precisei vender as cotas que estavam negativas E não recuperaram em dois anos Saí no prejuízo Olha, eu tenho um comentário sobre isso Que é o seguinte Primeiro Investimento em fundo imobiliário Na minha opinião Ele deveria ser para perpetuidade Você deve comprar uma cota de um fundo imobiliário Pensando na perpetuidade Pensando em você Acumular patrimônio nesse fundo Usufruir da renda em algum momento E transferir aos seus eventuais herdeiros No futuro Transferindo o seu patrimônio para eles O que eu sugiro é que você revise sempre a sua carteira De tempos em tempos Revisite as premissas que te levaram a comprar esse fundo Aquilo que você enxergou de valor no momento da compra E aí você vai mantendo a sua carteira sempre alinhada ao seu perfil E as suas premissas de investimento A questão é que Dois anos é um tempo relativamente curto para fundos imobiliários Você pega um fundo que tem uma certa alavancagem Que tem algumas vacâncias que precisam ser superadas E você está num momento um pouco difícil de mercado Dentro daquela região, daquela sub-região Então às vezes dois anos é um tempo relativamente curto Por isso que é importante Aqui eu acho que eu deixo como mensagem final Que a sua carteira Ela seja mesclada entre diversas estratégias Entre diversos tipos Em diversos níveis de maturidade daquele fundo Níveis históricos De consolidação daquele fundo dentro do mercado Para que você possa ter espaços para acomodar As suas estratégias e as suas sub-estratégias Para que você não se sinta incomodado com situações como essa Mas de novo, volto e repito Sua carteira pode ser revisada Mas o mais importante é você sempre ter um horizonte temporal Na perpetuidade Eu sei que isso às vezes é difícil de ser entendido pelas pessoas Mas lembre-se, resgate aqueles valores dos imóveis As pessoas compram os imóveis Não é pensando em ali já vendê-lo na frente Via de regra as pessoas constroem patrimônios imobiliários Claro, em algum momento aqui, outro ali Você vai encontrar oportunidades e você vai se desfazer Tudo bem Mas a cota de um fundo imobiliário, a gestão ativa está lá dentro Isso aqui eu quero deixar como uma mensagem final Então essa gestão ativa de portfólio Ela acaba sendo feita dentro do próprio fundo Acho que isso talvez seja o ponto mais importante De você observar e acompanhar dentro da sua carteira de investimentos Tudo bem? Muito obrigado, volto a dizer Aqui no link está disponível aqui Para que vocês possam acessar sobre a Black Friday que está chegando Então aproveite aqui O link está na descrição E hoje foi diferente Foi uma mistura de comentando e comentário com 5 dúvidas Mas a gente escolheu aqui 5 questões que vocês haviam colocado aí nos comentários Então é isso No mais, um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho